MÚSICA 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 Sem vontade, ele dominou no peito, foi levando 1 por 1 Aí tentou dar um combate na maceta, ele ficou de pé, foi levando, foi levando Então passa à frente, David gira, escapa bem e faz os batistas Tirar até ó, né mas o que é melhor, joga lá, o que é melhor Virou, saiu jogando para a equipe do São Paulo David Washington, atrás para o meio Perto, a bola foi de Neren Ramírez Mas o corte é sair jogando mais forte O Felipe Pinha não pandeu na pelota Virou, Jordi, Semente, Aranha, Vem, 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 Vem Espaula, o goleiro, ganhou o rebote, tritamento para o meio Tem a sua lance individual, aí toca de lado David tenta a arrancada, a bola na frente, tabelinha para ele Então vai se individual, grande jogada Como saiu, do jeito que saiu Para quem saiu, não saiu para o palmeiro E o David Seck Rolou por dentro David, ganhou o A bola na frente, tabelinha para o meio Exatamente, e rapaz, olha o David, avançou, ganhou da marcação, dominou o limbo David ganhou a dividida do Juan, arranca com a bola o garoto, carrega Entra David, aí pensa nem por trás, ele acaba tocando na bola Trenha Bradeira, na Copa do Mundo, sub-20 nesse domingo do Smart TV O David, David, vem ao seu lado o Lucas Lima, prende a bola o camisa 36 E aí, vem ao seu lado, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola E a cabeça se la lleva bien, vai para o individual, Washington, passa Washington Aí, vem ao seu lado, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola Fala só para o Rodrigo César, aí o David, linda a finta do David, e vai-se embora o camis Butler Olha o David, David domina na sua estreia, fez a fita, David! Ganhou, Migueli tocou, bom a bola, o goleiro saiu, foi tribulado, já tá pisando o primeiro, mas eu... David Washington atrás pro meio, perde a bola, foi o Henrique Ramirez. Bom, o erro no fundo se vai o David, pongo que se vai o David, a ver David contra 3. A CIDADE NO BRASIL